Você já teve algum problema com panelas na hora de conzear? Para definir um padrão mínimo de qualidade e reduzir acidentes, o Inmetro abriu consulta pública. Na prateleira do supermercado, panelas de todos os tamanhos e de todos os tipos. Como escolher uma de boa qualidade? Eu fiz gastronomia e não sei comprar panela, eu compro a que tem na loja. Até dona Jamiles, que cozinhava para o presidente Juscelino Kubitschek, revela que não tem ideia de como comprar a panela certa. Não sei. Porque eu não comprava panela, eu não fazia compra de nada. Tudo que eu pedia chegava para mim na hora. E já tinha tudo, né? As consumidoras não sabem porque não existem informações que orientem para uma escolha certa. Um levantamento realizado pelo Inmetro entre setembro e outubro do ano passado aponta que 30% dos consumidores disseram já ter sofrido algum tipo de acidente e 71% das pessoas informaram ter a percepção de que pelo menos uma vez podem sofrer algum tipo de acidente. A maioria respondeu que estaria disposta a pagar um pouco mais por panelas que atendessem a requisitos obrigatórios de segurança. E não é de hoje que as donas de casa têm problemas na cozinha. Panelas que, com o tempo de uso, ficam com o fundo abaulado, podendo virar no fogão e provocar acidentes. Outras que ficam com o cabo frouxo ou quebrado. E a dona de casa não consegue pegar principalmente quando está quente. Sem contar as panelas com problemas de corrosão. Thaís teve dor de cabeça quando ganhou este jogo de panelas com cinco peças. Usou o produto pela primeira vez no dia das mães e se decepcionou. Todas as panelas que eu usei ficaram manchadas. Eu já entrei em contato com a fábrica, mandei as fotos, escrevi o que tinha acontecido. Aí eles falaram que o problema foi porque foi ao fogo e que não podia ir ao fogo alto, que tinha, que se chama as baixas e não sei o que. Mas como que eu vou cozinhar sem ir ao fogo? E eu depois olhei na caixa e não tem nenhum lugar dizendo isso. Por causa dessas e de outras reclamações, o Inmetro abriu consulta pública para saber a opinião dos consumidores sobre a qualidade das panelas metálicas de uso doméstico. A intenção é criar um regulamento técnico para definir um padrão mínimo de qualidade para as panelas e evitar acidentes. Há exemplo do que acontece com a panela de pressão, que já é regulamentada. A regulamentação sobre as panelas metálicas é com foco na segurança e para se evitar acidentes de consumo. Então são ensaios de propriedades físicas, químicas, de revestimento, no caso de panelas de inox, de resistência à corrosão, que são realizados pelo Inmetro. Eu acho ótimo, porque a gente gasta muito com a panela. Hoje um jogo de panela não é barato para estar descascando, manchando, então é muito bom. A consulta pública termina amanhã. Quem quiser pode participar enviando sugestões para o endereço que está na tela.